O árbitro peruano Artur Yamazaki foi indicado para dirigir o jogo do futebol europeu entre a Alemanha e Yugoslávia no Estádio Nacional de Santiago com a presença de mais de 45 mil espectadores. Se tudo dependesse de torcida, melhor para os yugues, que estavam em melhor posição, pois sua colônia no Chile é muito grande. O retrospecto indicava um jogo bastante equilibrado, pelo que havia apresentado o Yugoslávia os alemães até esta altura da Copa 62. Uma grande chance de gol da Alemanha aconteceu no início do jogo. Siller, após boa combinação com o Haller, atirou com violência, acertando o poste da meta defendida por Soskic. O primeiro tempo terminou em branco, 0 a 0. E no outro lado, o goleiro Farian também tinha muito trabalho para conter os ataques da seleção da Yugoslávia, como neste lance em que quase, quase Gálic marca. Continua a pressão da Yugoslávia, esbarrando sempre na forte resistência alemã. O placar de 0 a 0 preocupava as duas equipes, porque o jogo teria que ir para a prorrogação, com este placar igual. A Yugoslávia passou a usar o contra-ataque como golpe principal contra a Alemanha, que atacava maciçamente. Em um desses contra-ataques, os Diogos marcaram. Gálic entrou atrasado, deslocando toda a defesa alemã. E o meia Radakovic, mesmo contundido, atirou, surpreendendo o goleiro alemão Farian, que nada pôde fazer. Faltavam quatro minutos para o final após a marcação deste gol. A Yugoslávia cresceu em campo, bastante animada, mantendo-se no ataque e segurando a vitória por 1 a 0 diante da Alemanha. Foi o pior resultado alemão em todas as Copas do Mundo.